Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim trazer essa tentativa de maquiagem Eu tentei produzir uma maquiagem que eu vi no Instagram da Michelle Palmer Eu achei muito interessante com aquele fiozinho branco, mas gente, não deu certo, tá? Já vou de adiantando que não deu muito certo Aí eu coloquei dourado e vocês verão no vídeo Fiz bem realzão pra vocês verem que a gente que faz maquiagem todo santo dia também erra, também dá errado, tá? E tá tudo bem, a gente vai praticando, a gente vai tentando alternativas novas Mas é isso, eu fiz essa maquiagem com a paletinha da L. Angel e hoje eu fiz uns tons mais marrons, porém mais marcante Mas mesmo assim eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma essa maquiagem, tá bom? Não foquem tanto no que deu errado aqui Tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou reproduzir ela de novo Vou tentar ver quais as maneiras melhores de reproduzir esse fio branco, esse fio dourado Então não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal se não é inscrito No final a gente coloca assim, tá tudo certo Então é isso, um beijo e até amanhã Pele pronta já, gente Eu tinha poucos minutos pra fazer esses olhos, então resolvi fazer a pele bem rapidinho pra poder explicar melhor essa maquiagem Essa maquiagem não estava na minha semana, porém eu fiquei muito, muito com vontade de testar essa maquiagem que eu vi lá no Insta da Michelle Palma, gente E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, de testando, sabe? Eu quis trazer, quis filmar Eu já imaginava que não ia dar super certo, porque o meu olho não é o tipo de olho que dá certo essa maquiagem Eu tô um pouco medo da reação de vocês, eu tô, assim, de verdade eu tô apreensiva, mas, bom, seja o que Deus quiser Eu comecei com esse primeiro tom da Belly Angel, depois eu sobrepôs essa corzinha, que é um marrom meio avermelhado, meio terra, mas não chega a ser tão vermelho, né? Ele é bem parecido, inclusive, com o tom da maquiagem da Michelle Palma Depois vocês dão uma olhadinha lá na inspiração Passa longe, mas foi inspiração Eu usei os dois tons de marrom, depois eu vim com esse laranja dando aquela esfumada geral pra ficar umas nuances legais Peguei esse marrom mais escuro, que tá do ladinho aí do vermelho, do rosa, né? E depositei bem na pálpebra móvel E deixei bem escurinha essa pálpebra móvel E, gente, que esfumado lindo Eu consegui sobrepor três sombras da Belly Angel em uma maquiagem E é quase uma coisa épica Realmente você tem que aprender a trabalhar com as sombras A primeira, a segunda vez que eu usei ela, eu não conseguia Mas aí você vai aprendendo a utilizar esse tipo de sombra Pode parecer que tá tipo a mesma cor, mas de pertinho, assim, realmente não tava, gente Tava muito esfumadinho Claro que essa nuance, essa nuance mais clara foi a que eu sobrepus em cima de todas, sabe? Esse é o segredo da paleta, sempre sobrepor uma cor aí diferente Aí, gente, o esfumado é simples, né? É muito fácil de fazer o esfumado ok Nessa parte foi que me pegou Eu usei um potencializador, que imagino eu que foi o que ela usou Porém, eu acho que eu precisava de um pincel menor E a minha pálpebra também não existe côncavo marcado Quem tem o côncavo ali certinho, consegue fazer essa linha certinha Eu sempre tenho dificuldade de fazer cut, né? Aqueles contornos mais marcados, fazer um recorte Eu sempre tenho dificuldade porque meu olho não serve pra esse tipo de maquiagem Aí eu comecei a fazer O primeiro até que não ficou tão torto Mas aí o segundo ficou muito grosso no começo Por conta do pincel E aí eu comecei a ficar nervosa E ai, meu Deus, eu falei que vai dar tudo errado essa maquiagem Claro que assim, esse fio não deu muito certo, né? Mas eu queria trazer pra vocês, pra vocês verem que, gente, maquiador pode ser o melhor do mundo Meu, se ele não tem costume de fazer aquilo Ele vai errar uma, ele vai errar duas vezes Pra terceira vez ele melhorar, entendeu? Aí eu comecei a ficar nervosa Eu fui iluminar a sobrancelha Eu iluminei com o pigmento Vanilla da Max, se eu não me engano Aí iluminei e falei, ai, vou deixar aqui Vou deixar aqui quietinho Vou fazer o esfumado Rente Auxílios Que é esse com a Cláudia Bittarra Eu apliquei ele, depois eu vim com essa sombra mais escura E esfumei essa marcação, porque eu queria que ficasse grossinho Mas não um delineado, sabe? Eu adoro esse tipo de esfumado ali, Rente Auxílios Eu quero até trazer uma maquiagem só com a raiz esfumada Porque eu acho lindíssimo Na parte de baixo eu já puxei o Cláudia também Já fiz o mesmo processo que eu fiz em cima Esfumei com a sombra escura Pra ficar bem marcado mesmo Esse olho bem escuro, bem pá Aí eu pensei, tive uma grande, brilhante ideia De pegar esses delineadores líquidos Brilho Delineador de brilho E colocar no branco Eu falei, bom, vamos tentar fazer uma fita branca aqui Só que daí eu tinha que preencher todo o branco Pra não ficar sem noção, né? E aí ficou um pouco melhor Mas ainda ficou torto Acho que o meu traço devia ter sido muito mais preciso, sabe? E ficado mais fininho Pra ficar mais delicado, né? Eu achei que ficou muito grosso Aí eu comecei a me olhar no espelho Olhava, olhava um lado, olhava o outro Aí eu vi que tinha uma manchinha ali Fui tirar Mas eu deixei essa parte só pra vocês verem Como eu faço o acabamento Eu sempre pego o espelho e olho bem de cima Assim, tipo, pra ver Se não tô olhando torto O negócio tá mais alto que o outro Um ficou mais alto que o outro também Mas, ai gente, dá nada Gente, vocês lembram desse batom? Ele é o Colan Marsala da Dylos Um batom muito antigo Eu adorava ele Gostava muito dele Aí eu apliquei ele Eu amei E assim, depois que a gente coloca os cílios Até que não fica tão ruim, né? Mas é isso, gente Eu queria muito que tivesse ficado bom Pra vocês verem Porque realmente ia ficar muito lindinho Se eu tivesse feito certinho Mas não dá nada não Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau